Olá, meus amores, tô trazendo pra vocês essa linda faixinha de bebê, tá? Opa, tá indo aqui, a faixinha pulou longe, ó. Aqui, gente, eu fiz esse acabamento com florzinha, porque eu achei interessante fazer, mas nesse outro que eu vou fazer agora, eu vou usar esse acabamento aqui, ó. Esse acabamento, gente, ele é interessante, porque ele tem essa bracelha dele aí, aqui embaixo, ó, pra gente enfiar, é muito bacana, eu gostei desse acabamento aqui. Então, tá, gente, ó, bem facinho, tá? Vou fazer bem rapidinho, porque a bateria do celular tá arriando. Você vai pegar quatro pedaços de 31cm, tá? Eu tô usando aqui a fita de gogurão da... Dessa marca aqui, ó, da aquarela. E tô usando também a fita de gogurão, a fita de... Como é que fala? Essa fita chama fita de organza da aquarela, tá? Então, ó, eu vou pegar a fita, eu vou selar aqui as duas pontinhas junto, tá bom? Ó, presta atenção, tá, gente? Foco aí pra prender direitinho, tá bom? É, o que aconteceu aqui? A fita tá menor? Fita clarinha tá menor do que a outra, é isso? Por que que eu tô fazendo com fita de organza? É, tá menor, realmente. Gente, tô fazendo com fita de organza pra ficar mais levinho, tá? Porque esse laço, ele é meio pesadinho pra colocar em faixa, tá? Ó. Aqui, você vem aqui e corta, porque lá ficou desigual. Não sei porquê, mas não ficou igual. É importante que fique bem certinho, tá? Os quatro pedaços. Trinta e um centímetro cada um, né? Agora passou demais. Primeiro não dá, depois passa a ara. Ara, sou. Ó. Queimei. Ó. Tem vezes que eu faço até queimar, viu, gente? Eu aprendi esse laço tem uns dois ou três dias. Apanhei pra caramba pra aprender a fazer ele. Mas quando eu aprendi, também aprendi de verdade, viu? De com força. Ó. Você vai prestar muita atenção no que eu... Como é que eu vou fazer ele, tá, gente? Ó. Que ele é um laço. Não dá pra você ficar embaçando muito com as dobras dele, não. Porque senão, ele se desmancha todinho antes de você terminar de fazer ele. Eu vou pegar aqui uma agulhinha. Ó. Repara. Eu não vou nem medir nada, gente. Porque aqui comigo, vocês sabem que o meu estilo é bruto. Ó. Você bota aqui uma... Uma régua, sei lá o que. Aqui pra você medir as pontas, ó. Se tá igual, ó. Tá igual? Manda ver. Presta atenção. Segura aqui, tá? Essa parte, ó. Eu chamo de parte baixa. Que essa é a parte alta. Parte alta, parte baixa. Parte baixa pra minha esquerda. Aí, eu vou pegar a parte baixa e levar lá, ó. Lá no meio do outro, ó. Aí, pra ficar aqui assim, ó. Feito uma mesguinha, certo? Você viu que eu mudei minha mão de posição, né? Minha mão tava aqui. Eu troquei de posição a minha mão. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Essa parte alta. Que era a parte alta. Que tá em organza. Eu vou virar pra trás aqui, ó. Vou virar aqui. Aí, vai ficar assim, gente. Ó. Feito uma boquinha de peixe, ó. Tá vendo a boquinha de peixe aí, ó? Tá, né? Aí, se você tiver dificuldade, você vem aqui e pega uma agulha e faz isso, ó. Atravessa aqui. Isso se você tiver dificuldade. Se você não tiver dificuldade, manda ver a agulha no negócio aí. Deixa eu ver a minha linha. Aí, aqui, ó. Você faz a mesma coisa pro outro lado. Só que aqui, ó. Você vai fazer aquela mesma coisinha que eu fiz. Mede aqui, né? Pra ver se tá da mesma altura, ó. Dobra aqui, né? Ó. Vê se tá na mesma altura. Tá vendo que esse lado tá pra cá? Agora, você vai virar ao contrário, ó. Lado baixo pra sua direita e lado alto pra sua esquerda, certo? Agora, mesma coisa. Só que ao contrário. Tá lá. Lembra que você veio de lá pra cá? Agora, você vai daqui pra lá. E vai ficar aqui a mesma coisa. Aí, você vem aqui, ó. Dobra pra cá. Rente com essa parte aqui, ó. Tá? Esqueci de falar na outra que era rente, ó. Aí, ficou a boquinha de peixe. Tá vendo? A boquinha de peixe aqui, ó. Aí, aqui, eu vou pegar outra agulhinha. Vamos ver onde é que ela tá. E vou prender aqui. Pra ele não escapulir. Certo? Prende aqui. É só pra vocês verem como é que ficou, ó. Você vai olhar aqui. Tá uma espécie de um M, ó. Tá as duas partes. Se você chegou nesse ponto e você colocou as duas partes aqui e não tá batendo, não tá lado com lado, é porque tá errado. Qualquer lado você tem que pôr, tem que ficar igual, ó. Lado de gorgurão, lado de gorgurão. Qualquer lado que você pôr, tem que tá assim, certo? Se não tiver assim, é porque você já errou na dobra, certo? Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo introduzir a agulha nessa linha fininha, nessa agulha fininha. Porque esse tipo de laço é legal você trabalhar com agulha fina pra alinhavar ele, tá, gente? Porque tem dobra de tecido que é pesada. E se a sua agulha for grossa, você não vai conseguir enfiar. E você vai... Como é que eu vou dizer? Ele vai escorregar antes de você conseguir terminar o que você tem que fazer. Então, eu vou usar uma agulha fininha. Que eu reparo que as meninas que trabalham com laço de dobradura, elas trabalham com linha fininha. E também reparo também que elas estão usando agora uma tal de uma linha de nylon. Ai, gente, como é que eu enfio a linha na agulha dessa? Vou dar pausa. Ó, depois de muito custo, nos cinco minutos, eu gasto mais tempo pra enfiar a linha na agulha do que pra fazer o laço. Olha, gente, você tem que olhar aqui, ó, pra ver se as duas pontas da fita tá aqui, ó. Pra ver se a organza tá aqui e se a outra tá aqui. Dentro da boquinha de peixe, ó. Tem que tá... As duas... As quatro fitas tem que tá aqui, ó. Elas dobram. Aí, agora, ó, você pega... Não tem... Aqui não tem segredo, tá? Qualquer parte que você dobrar aqui tá dobrada. Você vem com essa pra trás, ó. Tá vendo, ó? Vem com essa pra trás. E essa pra trás também, ó. Aí, você encontra aqui, ó. Não é assim, não, tá? É assim, ó. Ponta com ponta. Tem que ficar assim, largona, ó. Aí, agora, você vem com a sua agulhinha aqui, ó. Tem umas meninas que alinhavam de lá pra cá. Não consigo de jeito nenhum, gente. Não sei se ela é canhota. Ó. Aí, você vem aqui, ó. E vai alinhavar. Bem bonitinho, né? Ó. Quando chegar aqui, você pega toda. Toda a fita, ó. Gente, olha que beleza. Quer trabalhar com a agulha fina nisso aqui? A mão na roda, ó. Você vem com a agulha fininha aqui. Pega as duas partes, ó. E vai embora, ó. Opa, aí, ó. Bem facinho. Costurou, costurou. Aí, caso você ainda encontre alguma dificuldade, você pode tá dando um pontinho aqui, ó. No meio. Pra unir, ó. Aqui eu vou fazer as duas junto, tá? Ó. Não tem importância que ela... Tá vendo que ficou assim, ó? Mas a coisa tá aqui, ó. Tá os quatro pontos costurados. Aí, quando eu puxar, ela vai unir, tá vendo? Aí, vou deixar abertinho aqui pra vocês verem como é que é. E vou dar continuidade ao alinhavo. Ó. Mesma coisa, né? Você vai fazer, ó. Aqui. Coloca aqui. Gente, tá? Ó. Ó, gente. A parte de trás fica assim, ó. Tá? Ó. Aí, ó. Você coloca aqui pra poder ver se tá certinho, tá vendo? Tá certinho, ó. Tá vendo essa nesga? Você chama essa nesga aqui, essa parte feita no triângulozinho, tá aqui. O outro bico tá aqui. Parte com parte. Então, tá certinho. Só que você dá continuidade aqui no seu laço. Você coloca aqui. Né? E, ó. Deixa meio embiesadinho assim, ó. Pra esse biquinho cruzar um em cima do outro lá. Nossa, meu dia hoje rendeu, gente. Eu fiz uma live, gravei um vídeo de flor. Ó. Vou alinhavar aqui. Gravei um vídeo de flor. Gravei um vídeo de duas flor. E agora eu tô fazendo esse laço aqui. Já fui no salão pintar o cabelo. Nossa, meu dia hoje, ó. Maravilha. Rendeu pra caramba. Ó. Gente, alinhavar esse tipo de fita com agulha fina é outra vida, hein? Uma agulha grossa é ruim. Eu acho que fica o dedo. Ó. É lógico, quando você leva um furão com essa agulha fina aqui também é osso, né? Ó. Tá vendo, gente? Ó. Aqui eu vou unir aqui, ó. As duas peças aqui. Ó. Ai, pegou fios. Pegou só um fiapinho. Ó. Eu não vou poder puxar muito de conforto aqui, porque essa linha é meia fraquinha, né? Que eu tô usando. Não tô usando linha de nylon nem nada. Tô usando linha normal. Porque é da mesma cor desse laço. Porque esse laço, gente... Se a gente não souber trabalhar com ele, ele aparece o pontinho aqui, tá? Porque o pedaço aqui que a gente vai fazer o acabamento é bem... Aqui, se você quiser dar uma melhorada nisso aqui, ó. Você vem e dá uma melhorada, ó. Ó. Ó, gente. Gente, ó. Quando eu dei pausa, eu não fiz nada, tá? No vídeo. Só dei pausa e quando eu liguei a câmera, eu já liguei fazendo a coisa. Só dei a pausa pra colocar a linha na agulha. Repara. Ó. Tá vendo aqui o que aconteceu, ó? Uma das pecinhas não pegou. Aí, quando não pega a pecinha, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colar ela aqui dentro. Como a menina mesmo falou, que volta e meia acontece isso. Uma das peças não pegou. Que foi essa? Essa organza cristal, gente, ela escorrega feito uma coisa. Aí, o que você faz quando isso acontecer? Você abre aqui bem aberto, ó. Arreganha aqui esse buraquinho. E você vem e tá com um pinguinho de cola aqui dentro, ó. E solta ele e arruma. Fia ele lá dentro, assim, ó. E arruma ele, cola ele lá. Cola ele lá dentro. Pronto. Tá resolvido. Normalmente, não acontece isso, tá? Só aconteceu por causa que essa fita é muito fininha, muito escorregadia. Muito mesmo. Ela escorrega igual que abo essa linha, essa fita de organza. Eu gostei bastante de fazer esse laço, porque ele dá pra aproveitar bastante sobrinha de linha, tá, gente? Ó. Vou mostrar aqui como é que eu faço o acabamento disso aqui, tá? Ó. Só um foguinho aqui na borda disso aqui. Vou dobrar bem fininho, porque tem que entrar dentro do coraçãozinho que eu tenho ali, tá bom? Ó. Vou dobrar uma vez. Duas vezes. Vou fechar aqui. Vamos ver se passa? Puxa, acho que não vai passar, não. Vamos tentar. Vai, meu filho. Entra, 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 entra. Entrou. Ui, entrou. Ó. Entrou. Você vira aqui, porque ele não ficou do lado certo, né? Ó. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Né? Ixi. Tá dando xabu aqui, gente. O ideal é você trabalhar com aquelas fitinhas, sabe? De fazer montagem. Mas eu não sei se eu tenho dessa cor aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não, eu não tenho a fita. Aí, o que que eu fiz? Eu cortei feito um biquinho aqui pra eu poder estar enfiando ela da maneira correta, da maneira certa, né? Aí, eu vou pegar uma agulhinha aqui pra me auxiliar aqui pra puxar ela, ó. Tá? Ó. Vai, minha filha. Entra. Ai, entrou. Ó. Entrou, né? Entrou certinha dessa vez, ó. Entrou certinha com a fita dobrada da maneira correta. Aí, eu vou cortar aqui retinho pra forçar aqui. Nossa, essa hora da tarde é um furdunço aqui na rua, gente. Do céu. É moto, é carro. Selei as pontinhas, né? Aí, agora aqui, ó. Vou cortar essa linha aqui, né? Aí, ó. Eu vou botar o meu coraçãozinho aqui, né? Tá vendo? Ó. Ai, que fofa, gente. Que ficou minha faixa. Vai ficar muito linda. Ó. Aí, eu vou dobrar aqui por baixo. Como ela é uma faixa, aí eu posso colocar cola aqui. É até legal pra poder reforçar um pouco, né? Ó. Tá vendo? Muito fofa esse laço. Ele fica muito bonito. E é leve, leve, leve. Porque essa fita da Sanding, da Sanding, ela é grossa. A fita da Sanding é grossa. Mas, essa daqui que eu tô usando é fita aquarela. Ela tem a mesma textura da Sanding, só que é um pouco mais leve. Ela é mais fina. Mas, a maleabilidade dela é a mesma, tá? Ela é bem molinha. Olha, gente. Que fofo que ficou. Olha. Tá vendo? Aí, eu fiz esse daqui. Eu fiz vários deles, gente. Ó. Eu fiz eles pequenininhos. Deixa eu ver. Gente, se acabar, se o vídeo desligar, é porque tá carregado, tá? E vocês desculpem aí. Tá muito cheio. Ó. Eu fiz essa, gente. Ó. Ficou linda, maravilhosa. Deixa eu mostrar. Aqui, eu usei o nude com a... Essa... A organza, cor de palha. E ficou legal, porque ela reforça a cor, né? Fiz assim, ó. Ela toda no vinho. Agora, o que eu achei muito interessante foi essa miudinha, ó. Vou mostrar pra vocês. E a vermelhinha. Deixa eu pegar a vermelhinha aqui. Tem a vinha também que eu fiz. Ficou muito interessante. Eu queria mesmo, né, a vermelhinha, gente. Pra eu mostrar como ela ficou. Que é essa? Que é essa? Vermelhinha, cadê você? Tá aqui. Ó. Vou mostrar a vermelhinha, tá, gente? Ó, a vermelhinha eu fiz. Só que eu usei ela do lado contrário, gente. Olha como é que ela ficou interessante. Ela ficou um laço bem diferente. Você olha assim, parece que é um boutique. Mas se você olhar direito, não é. Entendeu, ó. Fiz ela do lado contrário. Do lado de costa pra cima. Ficou bem bonita também. Aí fiz essa mil xixinha, gente. Com a fita, com aquela fita fina. Aí fiz essa vermelha, ó. Essa aqui eu já fiz no normal. Não vou nem abrir pra vocês verem, não. Tá tudo certo. Aí aqui, eu vou pegar essa fita que eu tenho, esse... Esse off-white que eu tenho aqui. E eu vou fechar a meia pra mim colocar a faixinha, tá? Ó. Tem N jeito de você fechar isso, tá, gente? Você pode fechar costurando, você pode amarrar, você pode costurar. Tem um monte de jeito de você fechar isso aqui. E essa daqui, gente, ó. Eu fiz ela... Aqui eu coloquei a fita branca e a fita palha. Aqui eu coloquei as duas cores de palha. Achei que ficou bem bacana também. Ai, o negócio aqui desenfiou a linha. Agora já era, porque eu não vou conseguir enfiar nunca. Então, eu vou ter que fazer... De outro jeito. Não, é que eu cortei a linha da agulha. A linha já é difícil de enfiar, ainda eu cortei. Ó. Deixar um pouco menor, porque senão vai esticar muito e ficar muito grande. Ó. E como eu falei, uma faixa da duas faixas... Uma meia da duas faixas grande e uma RN. Aí você guarda o pedaço pra fazer uma RN. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu utilizo o pedaço que sobra pra fazer uma faixa RN, tá bom? Ó. Terminei aqui. Arrematei a coisa. Aí eu vou passar uma colinha aqui, certo? Ó. Passar uma colinha aqui. Um pouco de atravessar. Assim. Um pouco assim. Pra fechar... Pra melhorar o fechamento da coisa. Eu venho e coloco esse miolo aqui. Essa fro aqui. Essa fro não. Essa é laço. Tô acostumada a falar fro? Olha, gente. Que linda que ela ficou. Que faixona, olha. Que faixona maravilhosa, gente. Olha aí. Ó. Tá vendo? Muito linda, né? Então, olha. Linda, linda, linda. Qualquer cor que você fizer, você pode fazer assim, ó. Com duas cores. Você já viu várias vezes esse laço, porque eu gostei dele, né, gente? E eu tenho uma história com o verde água, que eu me obriguei a gostar do verde água. Porque eu odiava o verde água. Porque quando eu era criança, minha mãe sofreu um acidente de... Ela foi atropelada por um cavalo. Por minha culpa. Porque a gente foi na cidade fazer compra. E ela foi comprar blusa de frio pra gente. E eu queria a minha blusa rosa. E a minha mãe comprou a minha blusa verde água e comprou pra minha irmã rosa. E eu vim embora fazendo birra na estrada. E eu fiz muita birra. E eu fiquei pra trás, sabe, na estrada. Muito pra trás. Aí, o que aconteceu? A minha mãe foi no meio da estrada pra poder ver se eu tava vindo na curva, assim. Aí, quando ela ficou no meio da estrada, um cavaleiro veio e passou por cima da minha mãe. E eu, mas a minha mãe era pequena. E a gente ficou lá no meio da estrada chorando. Porque a minha mãe foi atropelada pelo cavalo. Então, isso me deu um trauma muito grande com essa cor. E sempre que eu olhava pra essa cor, eu lembrava da minha mãe atropelada no meio da estrada. E eu fiquei culpada por causa daquilo. E essa cor ficou como uma cor ruim pra mim. Mas eu falei assim, quem sou eu pra rejeitar uma cor que foi o Senhor nosso Deus que criou? Criou todas as cores, né, na verdade. Porque se você for ver no campo, nas flores, elas vão ter as folhas nesse tom. Até mesmo algum tipo de matinhos, ervas daninhas, tem essa flor nessa cor, nesse verde clarinho. Então, tá aí, gente, esses lacinhos. Então, a gente não tem que desgostar de cor nenhuma. Tem que fazer todas as cores. Porque Deus criou todas as cores. Deus criou esse mundo maravilhoso pra nós. Pra nós viver nele de maneira linda. De maneira feliz. Sem muita friscura. Né? A gente tem que ser doce. E ao mesmo tempo ser um pouquinho bruto. Porque o mundo tá muito, muito difícil. Então, se a gente for muito mimimi, a gente deprime. A gente tem que ter minha casca grossa. E quando a gente é casca grossa, a gente passa pelas coisas da vida sem se abalar muito, entendeu? Por isso que eu falo sempre no estilo bruto. É nesse sentido, de não se abalar com pouca coisa, sabe? Não é com pouca coisa que vai me derrubar. Eu não vou dizer que vai ter alguma coisa que vai me derrubar, sim. Mas não é pouca coisa que me derruba, não, gente. Eu sou valente. Sou guerreira. Até costumo dizer pro meu filho, eu sou valente. Eu sou guerreira. Eu sou eremitá cordeiro. Então, é legal, né? A gente tem um gingão, assim, de vida bem bacana. Pra gente levar a nossa vida pra frente. Então tá, meninas. Olha, fica aí. Se você gostou, deixa o seu like. Deixa o seu joinha. Deixa o seu comentário. E aqui, gente, é uma rococózinha, tá? Que eu fiz, ó. De organza e coloquei aqui, tá? E coloquei uma bolinha no meio. Então é isso. Beijo no coração de vocês e fico com Deus. Então foi essa lindona que eu fiz hoje, tá bom? Beijo no coração. Tchau.